Sofri, ao ter que me afastar, de ti não chorei Nem eu não chorei, como louco que eu até sorri Mas no fundo só, eu sei A Patrícia está aqui Dama do samba, de São Paulo, meu amor Fala bonito, está na Band FM Paguai de noventa, transformando tudo em amor E alegria para os que estão com a gente E o macio chegou agora de repente Foi no banheiro e ele nem lavou as mãos Esses momentos lindos E que se acelerava o meu coração Ex-amor, ex-amor Gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar, de ti não chorei Não chorei, como louco que eu até sorri Mas no fundo só, eu sei Esse aqui não está funcionando Nas angústias que senti Esse aqui não está funcionando Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Ó, estava olhando aqui, a gente já está ao vivo Sejam muito bem-vindos aqui A essa live incrível dos amigos do Paguai de noventa Esses meus amigos queridos aqui Márcio Salgadinho, Crigo Eu sei que tem umas pessoas... Gente, bate palma aí, por favor, vai Não está aberto para o público Mas está aberto para o público da internet E eu recebi esse convite de vir aqui Estou muito, 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 muito feliz Eu estou até voltando o áudio aqui Porque eu estou logada no Facebook Então, obrigada a você que está aí no facebook.com Barra amigos do Paguai de noventa Meninos Gente Primeiramente, a gente quer parabenizar você Então, parabenizar Pathy Nova casa, né? Obrigada Bande Bande FM É isso aí, é isso aí Estou toda sexta-feira lá na Bande FM Vamos representar com o Paguai de lá um pouco lá também Simbora Muito bem, meninos E aí, esse negócio vocês voltaram Primeiro, eu quero dizer que eu adorei esse Triple X aí Essa foto que vocês fizeram Esse trabalho gráfico aí, enfim Visual Incrível De quem foi essa ideia? De vocês aparecerem assim? Ficou um negócio assim sexy A gente está com uma produção bem legal sim, Pathy O pessoal é muito antenado na rede social e tal E como a primeira vez que a gente se uniu deu muito certo Então, a gente trabalha muito o meio fonográfico Que a gente não se preocupa tanto Mas quem está no bastidor assim, os produtores assim Um de cada um assim Sempre dá uma ideia legal para que a gente tenha essa atenção aí Foi maravilhoso Muito bom Agora, você falou da ideia do pessoal E eu achei incrível isso que vocês fizeram De chamar as gigs da internet Que falam sobre o nosso segmento de samba e pagode Falam bem, falam mal, mas falam Ah, geralmente eles falam bem Às vezes eles zoam um pouquinho Mas faz parte É leve, é gostoso Tem gente que não gosta muito Outro dia eu vi umas brigas aí com o pagodeiro De fazer uns lances assim Mas eu sou fã do pagodeiro também Eu acho legal tirar a gente da zona de conforto Exato Igual em casa, né Você fala, seu filho te falou tal coisa Ele tem 18 Meu mais novo tem 18 Ele também tem o de 18 Até a molecada A gente fica mais impressionado com essas brincadeiras A gente já entende, mas é muito legal Mas assim, vocês estão vindo Na contramão da galera Vocês tiveram essa ideia de juntar o pessoal da internet E não adianta, a internet é uma realidade A gente precisa das outras mídias Do rádio A gente precisa muito das outras mídias Claro, do rádio, da TV, enfim Mas a internet, hoje você não faz mais nada sem a internet, né gente? Todo mundo é um pouco Silvio Santos Todo mundo tem uma emissora em casa, né? Pois é, verdade O celular te transpõe pra isso, né? Essa foi uma ideia da produção Desse núcleo, né Do Amigos do Pagode 90 oficial E a gerência teve essa ideia aí E a gente abraçou Abraçou Porque são os caras que fomentam bem Todo o gênero, o segmento do samba E que muitas vezes Não são muito, como eu posso te falar Badalados Mas eles caem dentro do humor da molecada, da gente E conseguiram ter uma boa interação com essa nova fase do samba do pagode O clima deles é muito bom Eu acho que é um caminho muito importante mesmo, né? E aí a gente tá nessa A gente trouxe o pessoal aqui Teve gente que não pôde vir pra São Paulo Nos colocaram como ADMs das páginas Outros estão fazendo réplicas Que legal Do que a gente tá fazendo aqui ao vivo Sim E é importante levar, né? Sexta-feira nós tivemos também Num programa convencional Que foi na Fátima Bernardes Foi incrível Foi um baita resultado Foi muito legal Foi mesmo A gente fala com todas essas frentes aí Que legal Tô muito feliz Principalmente de olhar pra carinha de vocês Vocês estão os mesmos Porque eu fico lembrando Não, é verdade, gente Gente Teve Botox aí alguma coisa? Não, né? A única vez que eu vi Teve alegria Teve alegria Teve alegria, não Você me foi sincera Não, teve alegria Mas tá bom A gente te ama também Entendi que é uma forma Agradável Não, mas é uma coisa que Ela sim tá linda Ela também Pate do céu Você tá renovada Tô, né? Totalmente Ai, que bom Tô solteira Tô de rádio nova Que olha pra você assim Vê uma luz muito grande Muito bacana Obrigada, viu? Obrigada Gente, tem uma coisa Que eu tava conversando com o Krigor aqui A hora que estavam os outros fazendo as lives aqui Que é essa coisa da união de vocês Que se fala tanto, né? Fala dos outros segmentos O pessoal costuma falar assim Ah, porque o sertanejo tem a união E o pagode não tem Mas eu lembro de vocês Vocês sempre foram amigos Vocês sempre foram parceiros E agora essa oportunidade De estar todo mundo junto de novo Vocês já fizeram o Amigos do Pagode 90 Voltaram Primeira fase, né? É, então E é uma coisa que vocês vão estar fazendo sempre, né? Mas o incrível é ver Como a gente comentou, Krigor O respeito que vocês têm pelo trabalho um do outro, né? O respeito, o carinho Eu gosto muito de estar com esses caras aí É muito bom, né? Ah, as equipes são integradas O pessoal já sabe como funciona Tem a questão também Só que até é motivo Da humildade O que você fala, viu, Pathy? Da humildade, né? Que é fundamental Fundamental E se apresentar pro jogo Porque todo mundo tem seus compromissos Onde já tem as carreiras solo dos artistas, né? E o ganho Se for colocar na realidade O ganho financeiro Não é maior do que o que a gente tem Nas carreiras solo Mas o ganho que se tem de integração com o público Nem tudo é dinheiro Também que a gente ganha por osmose O público jovem É muito importante e interessante pra nós Ah, que legal É importante ganhar Mas o mais importante é essa integração E como a gente sempre foi de grupo Eu tenho certeza que bate-bola Se eles vão falar a mesma coisa que eu Sim A gente tá acostumado, às vezes, a olhar pro lado E sentir falta do cara que A gente sempre foi de grupo, né? Que troca, né? É, então Os grupos chegaram ao final das nossas participações Porque foi uma relação linda que a gente construiu E acabou independente de qualquer coisa Mas foi tudo lindo E essa integração renova a gente É verdade É bom olhar pro lado e ver o cara cantar sua música É verdade Gostoso olhar pro lado e sentir o respeito Sentir o carinho Sentir a valorização Puxa, isso aí não tem preço Eu te entendo Esses caras aqui não tem preço, não Te entendo perfeitamente Você entende, né? Perfeitamente Você tá ali e você fala Pô, meu, esse cara tem uma história Pode Aí o outro olha pro outro Vamos respeitar Porque esse cara aí É aquilo que a gente tá falando ali Na verdade, são três em um, né? É Então a gente vê o que 20 anos fizeram na nossa vida De sucessos em rádio e tudo E você ouve ao vivo e de verdade assim Tipo assim A música que o Márcio canta é de verdade ali É a voz dele mesmo Ele que canta aquela música Isso aí a gente se emociona a todo tempo Salgados Os caras são... Tem problema esses caras É a mesma coisa Aí quando vocês estão todos juntos assim É uma confraternização Mas eu fico imaginando na época Quando vocês estavam nos grupos específicos Que cada um foi lançado É... Eu fico pensando A dificuldade, né? Que você quer colocar uma ideia Você quer colocar... Você tá chorando, Salgadinho? Você tá emocionado já? O final de semana foi cumprido Eu tô com sono Não mente Não mente Você tá emocionado por quê? Saudade de manhã Lembrou da manhã agora O que que houve? Você já tá chorando Não, porque são 20 anos E a gente se propôs a fazer o que a gente sabe fazer Verdade Exato A gente não inventou nada diferente Agora eu vou largar daquilo Não, independente do ganho A gente gosta de fazer isso Você tá titi? Você tá titi? Não, eu tô feliz Tá titi, eu tô feliz Tá titi, eu tô feliz Tá titi, eu tô feliz Vamos fazer o seguinte Pra o Salgado parar de chorar Vamos tocar uma música aqui Vocês já cantaram um monte de coisas aqui A gente canta mais um monte Mas o que que vocês querem cantar assim Que é a música que mais integra vocês três A nossa amizade é sincera É nossa, gente São mais de 20 anos de emoção Respeito entre nós é o que impera Corpo, alma, voz e coração Seguimos juntos nessa caminhada Renascendo a cada brilho das manhãs Sem amigos a vida não é nada Obrigada aos nossos fãs Vai de novo Dá violão aqui A nossa amizade é sincera A nossa amizade é sincera São mais de 20 anos de emoção Respeito entre nós é o que impera Corpo, alma, voz e coração Seguimos juntos nessa caminhada Renascendo a cada brilho das manhãs Sem amigos a vida não é nada Obrigada aos nossos fãs E aí? Obrigada aos nossos fãs Muito obrigado Obrigada aos nossos fãs Ah, então vamos emendar uma de cada um Daquela época dos anos 90, por favor Bora lá Bora Só se for agora Pode ser em dó maior mesmo também em dó Vou fazer uma aqui que o Pericão cantava Pericão, aprende aí com o Guigão Que eu canto muito Dá uma manhã pra ele aí, vai Dá uma manhã Dá uma manhã Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito Acredito que já percebeu Que a amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Meu compadre macio Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu amor Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amar Será que a amizade vai prevalecer? Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Ei Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Como é difícil Entender por que Partiu sem me falar nada E aquela viola bonita lá Tem bilhete pra dizer Alô, Portuga! Vou andar de encontro ao vento Alô, prima! Vou remar contra a maré Contra a maré Pode ter tanto perigo O que eu quero é tentar de novo O que eu quero é tentar de novo Pode até Pode até Pode até Me deixar desalentado Quero ter teu corpo lúcido Meu bem, meu bem Minha sede saciado Minha sede saciado Mas vem Dar sentido ao meu viver Sei que é você Sei que é você perto do ar É... Quero de novo Sentir seus návios entre os meus E o calor me aquecer É... Quero de novo Sentir saudade é tão ruim Se faz presente a solidão É... Quero de novo Outra vez te amar Te amar É... Quero de novo Partiu em liberador Como é difícil Agora você Eu? Vamos lá Ó... Ó... Dá um mimar pra nós aí Canta essa música pra mim, meu irmão De um... Grande compositor aí Pra te amar Eu me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar O sonho de luz Sem solidão Foi minha maior lição Vi Certo de ser O homem feliz Eu te amei Eu te amei Como jamais Sentir Por alguém assim Amor Amor Eu senti Amor Eu senti 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 E ainda sinto Oh... Mas... A minha lágrima O vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão Não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você Pra mim Era só você Porque a cabeça Gira igual O corpo já não responde igual É verdade Tem isso daí Mas do que vocês viveram assim O que foi assim Que vocês falam Caramba Aquilo foi demais E se eu pudesse viver de novo aquilo Eu queria Acho que a gente está contemplando O tempo não para mesmo Assim como o Cazuza dizia Acho que a gente está contemplando Um tempo que a gente gostaria de fazer Talvez E hoje com muito mais maturidade Hoje com muito mais responsabilidade Maturidade e responsabilidade De estar representando a nossa música Mostrando para a galera mais nova Mais jovem Que a gente graças a Deus Tem o carinho e o apoio deles total Isso é muito bacana Eu vejo Que Era tudo muito novidade Isso era legal Então qualquer coisa que fosse uma ação simples E ganhava efeito na pista depois Reverberava Era potencializado Era incrível As conexões também Era coisa assim As conexões As conexões A gente fazia 4, 5 shows na noite Acabava 8 da manhã Lá no Camisa Ou na Vai Vai As transconexões da Transcontinental Da 105 FM A Band também Já participamos Aquela integração Aquela inocência que tinha não só A partir do que era a nossa carreira Mas que tinha nos anos 90 Os vidros não eram filmados dos carros Verdade Então o pessoal tinha integração Então não tinha aquele medo Ah O cara paqueirava no farol O outro podia pedir uma informação Uma simples informação Acho que isso dá saudade De uma outra época De uma outra época Ah sim Não tinha tanto medo né Não tinha tanto medo Carro blindado É E não vou aqui não sei A gente só comunicava pro orelhão Ou pelo bip né Ia lá no orelhão Deixava o recadinho no bip E aí você transmitia Nossa Isso é velho demais Eu já imagino ele de óculos na cabeça Com o mostangão Não Não Isso depois Mas aí vocês viveram tudo isso E continuam vivendo graças a Deus Mas o que vocês acham que tá faltando pra esses meninos de agora Eu falo meninos assim porque é óbvio também sou da mesma geração que eles aqui Mas o que tá faltando na música que tá tendo esse revival não só do pagode Mas de vários outros segmentos musicais Que assim Eu vi vocês falando já pra uma outra galera da internet Que assim Hoje tá tudo muito volátil né As pessoas não tem tempo de De guardar uma letra de música Uma melodia e tal Eu acho que pros meninos não falta nada Eles tem muito talento Eu acho que faltam É Sentimento No cantar No tocar Não compor Acho que falta na questão da carreira mesmo Que É Soltar esse medo Eu fico acompanhando um pouco lá o Ferruge nas redes dele Eu vejo ele gravando uns vídeos lá sem camisa Tranquilo Bem à vontade E é muito natural o que ele faz né cara A gente vê que tem uma direção nova no trabalho Tá muito legal Mas ele é um cara super à vontade Então é isso que tá faltando só Não pode ser tudo mecânico É chato ó Aquilo que fica mecânico é chato né Tudo fica pastelado assim Fica tudo igualzinho Sequência não é legal né É verdade Acabam querendo uma barreira né Onde não precisa Eu acho que falta um pouco de coragem Cantar diferente do outro Buscar o seu jeito de ser mesmo A sua verdade né Sem querer mostrar Simplesmente ser Porque Essa Não é pra esses meninos Pra geração atual Hoje no mundo Acho que falta mais Humanizar um pouco mais as coisas né Tá tudo muito fake né Resumindo aquilo que eu te falei Falta sentimento Boa Acho que tá tudo muito programado Todo mundo tá muito digital Muito mecânico né A gente não tá falando isso Pro cara fazer sucesso Sim O digital veio pra ajudar O cara entender que ele é ser humano Todos nós né Sentimento aflorado é bom sempre Por isso que as músicas dos anos 90 até hoje São uma realidade na vida de um monte de gente Porque Quando a gente gravou essas músicas Havia mais sentimento até do que A necessidade de ganhar dinheiro De ser famoso A gente gostava de cantar e queria cantar e assim que é Os famosos que nós nos esperávamos eram A GP, Clara Nunes Ainda são Não, mas aquela época Quando a gente começou A gente não tinha desejo de ter o que eles tinham né A gente tinha desejo de cantar como eles cantavam assim Que legal Fazer música como eles faziam né E aí surgiram vários compositores feras aí Fazendo músicas legais que se perpetuam até hoje Boa Deixa eu aproveitar aqui e mandar um beijo pra galera Que tá aqui na página de vocês Bora, legal No facebook.com.br Amigos do Pagode 90 Oficial É gente, por favor hein Carlos Roberto da Silva Jr Jean Oliveira Cristiane Pereira Luiz Eduardo Marques Godoy Falou anos 90 Quem viveu, viveu Vai poder viver de novo agora Com o show dos meninos Com o Pagode 90 Oficial Exato É isso aí Quem mais aqui? Luiz Felipe Belmonte Já vamos cantar outra Catita Adriana Diz que tem muita saudade Adolescência maravilhosa Rosineide Ujieti Nando Barbessel Elandria Abu Jaud Roberto Borges Geraldo Brito de Carvalho Enfim, Ana Cristina Tem tanta gente aqui O Rogério Que tá aqui curtindo a gente também Dexter Tá mandando um salve aqui pra você Grande Dexter Tá curtindo a gente também Um abraço Figuraça Mandar um beijo carinhoso Enfim Tem muita gente A Mariane Mariane que é super sua fã Uma vez eu pedi um vídeo Pra você É verdade É verdade E a Mariane é produtora cultural Faz uma série de trabalhos Marido dela músico e tal E ela te ama Um beijo pra vocês aí Eu fico imaginando as histórias De gente que ama vocês De gente que O que eu vi de Krigor também É incrível né Porque eu só conheço você de Krigor Krigor e agora os mais jovenzinhos né Não são filhos meus não Tudo filho do Krigor Tudo filho do Krigor Meu filho jogava ali Tava no futebol né cara Pouco antes a gente Começava fazer por 2014 2013 A gente tava fazendo Me fui jogar futebol Aí chegou a mãe do menino do futebol Krigor vem aqui Eu falei cara mãe Cadê o alemão velho Tá aí o galego Krigor também é cultura né É tudo igual né É o significado do nome Krigor é legal Acho que foram procurar Porque Krigor significa que o saber é fundamental Então eu acho que pegaram não por causa do meu nome Mas por causa do significado Que é um nome estranho Na chamada é estranho Mas só tem você né Na escola eu descobri que era nome depois no primeiro ano assim Eles achavam que era meio apelida assim Os caras vão me chamar de outra coisa Muito bom, muito bom Bom, obrigada a todo mundo que tá aqui nessa super live O pessoal que tá pedindo música Mandando alô, contando as suas histórias Vamos mais uma rodada de música cada uma Bora De um aí de vocês, bora? Tá bom Vamos lá Começa daí Bora Oi Tô ouvindo o Serginho aqui Quero mandar um abraço pro Chupa Cabra também Nunca pensei Pernambuco Que não sei No Recife Me deixaria desse jeito Sem dar-me direito Eu imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Se enganou Mas meu coração Eu vou mencionando Seu corpo Alô Campinas Alô Vanessa Alô Juninho É um sentimento maior Coloriza o bosque, né moleque Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Eu te amo Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca amei ninguém Você mudou a minha história Ei mulher, como vi com sua história A qual se perder na vida, tão decidida Querendo se encontrar, sem ninguém pra acreditar Ei mulher, o início foi teu lado humano Fui aos poucos me entregando, me apaixonando Então foi pra valer, eu te fiz meu bem querer Mas, de repente eu vi Que só palavras e sentimentos não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu, teu olhar entristeceu Eu me indaguei, foi onde erguei É, pois é, desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte A mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Teu olhar então brilhou, sem hesitar Me abandonou Quem te viu na madrugada Perdida Em sua vida Pra você o amor é nada Foi tão fugida O português Só um dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas ao ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Ficarei feliz Vamos de lá Ficarei feliz Feliz Maravilha É isso aí Delícia essa live Tem um monte de gente aqui nas redes sociais E deixa eu aproveitar aqui e agradecer A Dina Elias está mandando um beijo Beijo dia Oficial GG falou Nani, por favor Renata falou assim Daqui a pouco, depois da meia-noite Nós vamos nanar tudo Tá bom Paty, lembro que quando o Salgadinho lançou o disco No Compass do Criador Eu tinha uns 15 anos e namorava o mesmo cara Que hoje estou casada Isso é maravilha também Quando você namorava com ele, já namorava com ele Você namorava com o cara também? Diz que quando der pra rolar Entendi, é verdade mesmo Você vai cantar hoje, Eleni? Pediu Eleni Vou cantar Eleni, cara Legal essa música Oficial GG Nani, mas acho que não é esse o nome da música Porém, a parte mais marcante da música É o apelido da minha irmã mais velha Que se chama Nadir Quando ouço essa música, sempre lembro dela Bonitinho Apenas mais uma Nadir Pronto Rafael falou Pedido pro Salgadinho Liberdade sonhada Já cantamos Eu vou cantar de novo Anny Neumer falando Pathy, pede pro Márcio Arte cantar Quando você me beija Salgadinho vai cantar Muito bem A Leila falou Pede pro Salgadinho cantar Remanso Por favor Pede pro Krigor cantar Encanto De novo a gente canta Gente, dá pra vocês fazerem quantas horas de show? Umas dez no mínimo Se deixar Quando você me beija É O Márcio canta Remanso É Vamos fazer um Eu vou cantar Liberdade sonhada Encanto Flavinha Afonso falou assim Pergunta pra eles Se é muito difícil pra eles se tornarem de repente medianos Já que ruim nunca serão Pelo amor de Deus Custavam serem menos ótimos E não nos fazerem sofrer com músicas boas Letras de verdade Não só refrão, chiclete, nem modinha Flavinha, Flavinha Flavinha Beijo seu coração Meu coração não aguenta quando eu vejo os três juntos Eu penso A aula começou Segura o coração É o apogeu Com toda a humildade a gente consegue conviver com isso tranquilamente Muito bom Muito bom, gente É cada história aqui Ju e o Mirota O Beco Black falou Salgadinho compôs uma música chamada Minha Dor Que entrou pro disco Encanto do Exalta Samba Essa música não tem refrão Queria saber como foi a escolha pra ela pra entrar no disco Já que comercialmente ela não teve apelo E quase não tocou na rádio É a minha música preferida do disco Isso é fã, hein? Essa música eu fiz por telefone com o Percão, cara Por o Orelhão Esperei uma hora que ele tava no... Orelhão? Pelo Orelhão, é Essa música é do Périx também? É mim do Périx É mim do Périx Não é do mito também? Não, é do Périx Então eu tô mentindo quando eu falo que é do mito ou é mentir? É mentira É mentira 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 O mito é grande compositor, tem grande sucesso Tem mesmo Então assim... Faz um mi maior aí É, isso que eu pedi pra cantar Eu nem vou cantar porque a música é sua Vou lhe macia A música tem que cantar, né? Ah, se essa canção fizesse você voltar Posso sentir a cada beijo seu forte desejo no lampejo eu te adorando, viajando Preso no mar De paixão Onde a minha decisão Não tem lugar Preso no mar De emoção Onde amar é lindo E a solidão não subentrar Não subentrar Não dá Mas Se por acaso Eu voltasse A te encontrar Nem pensar Será preciso De novo a gente separar O telefone O telefone toca e eu vou atender No desespero pensando que é você E novamente ter o plano Mas não era sua voz Caia a madrugada Ligo o rádio e a nossa canção Fere o peito machucando o pobre coração E ainda aguarda a esperança De você voltar Você voltar Olha o refrão aí Se essa canção Fizesse você voltar Voltar Meu coração Não sabe brincar não, Pat Esse não sabe brincar não Aqui é pesado, pessoal Tudo caçador de onças Beijo durante aquele amor Meu coração estava lá Na verdade Esse passado Nunca vai me libertar Quanta gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar E você me beija Você me beija Você me beija A noite A noite a nossa estrela faz Você brilhar Você brilhar Em todas as avenidas Vou te encontrar Com uma história do sonoro E da nega E da nega Eu quero que seja, meu amor Quero que seja Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança E me desperta Sempre, sempre mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Quando você Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Quando você me beija Você me beija Coisa linda, hein? Sensacional Mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Só mais uma? Mais várias Bora Eu pedi o Liberdade Sonhada Encanto Faz de novo, né? Faz de novo Encanto esse disco É muito embaçado Agora é hora, vamos lá Sofrimento Quem é de sofrimento Tá ouvindo a gente também Alô, voá Carregando a dorinha De me dizer Liberdade E me invade A tremenda vontade De gritar Vivendo atrás das grades E o amor pode me esquecer Vai maçando Alô, voá Alô, voá O vento sopra Meus olhos na janela Passageiros esperam Na estação do metrô Minha última visão Não há mais coração Me disfarça em pedaço Quero noce de coco Na visita de domingo Um cigarro para não ficar dormindo Meu amor De volta pro meu coração Do lado de cá Fico até escurecer Vendo o sol cair no quadrangular Meu amor é do lado de cá Do lado de cá Fico até o quê? Fico até escurecer Vendo o sol cair no quadrangular Oi, a lua A lua Verdade A lua A lua Vamos subir aí Dá um ré Vamos relembrar um pessoal Que a gente gosta bastante Só Preto gravou Fundo de Quintal gravou também Música do Mário Sérgio Cara que a gente respeita muito É o maior Tanto tempo a luz acesa Mas sem que ninguém perceba De repente a luz se apagará Tanto tempo cedo estrelas Aproveite para vê-las Vou pescar o céu Vou pescar o céu e desodorar Só me resta uma certeza É saber que tal princesa Não é mais a dança amada Meu castelo colorido Vim de um sonho destruído Minha paz designa Nada Nada é que possa fazer Para esse prazer Poder se eternizar Basta saber que a vida fez Nossos rumos diferentes Mas a vida segue em frente Que era o Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhante Ao seu Ao seu Olha que violão Incrível né Sergi gosta de ser Sergi é reneu de amigos Ele é mesmo Muito bom Aproveitando esse ensejo Que a gente está fazendo Homenagem a nossa padrinha A nossa rainha Ivone Lara Continua assim Vejam só O nosso amor Não deu em nada E foram tantas madrugadas Quantas madrugadas Não cabia tanto amor pra dar Foi além da conta de gostar Foi além da conta de sonhar Sabe Deus Sabe Deus o que é o que é o seu amor Quanto me valeu Viver sozinho nessa estrada Segui sozinho nessa estrada Quase perdi o meu caminho Solta a voz, passarinho Nossa luz foi apagada Quem sabe um dia a gente possa se entender Se a poesia da paixão é acender Nunca se sabe Nunca se sabe do amanhã O que será Sabe Deus o que é o seu amor Nunca é tarde pra recomeçar Vai Você foi carta marcada Descartou minha jogada Me fez aprender Jogar e perder Amor Me pegou bem de surpresa Sem ataque, sem defesa Só sei que você marcou Lá, 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 Só sei que você Marcou Amigos do Pagode 90 Crigo, Salgadinho, Márcio Gente do céu, tá demais Que horas são? Meia noite já Precisamos quase encerrar isso aqui Já, infelizmente Mas assim, eu quero agradecer de coração Todo mundo que tá aí na internet Que ficou com toda a galera que passou aqui antes O pessoal que tá aqui no Facebook Do Amigos do Pagode 90 Mandar um beijo pra Juju Nocera, querida Angélica, super fãs Nani, querida, que é super sua fã Que a gente ficou, foi Ela me mandou uma foto de quando ela era criança E foi me ver lá na Fios Continental E aí, é fã do Crigo Nós fomos parar no pagodeiro também As duas, porque tinha uma foto sua na camiseta dela E aí ele postou a foto também Ela ficou super brava Que tiro foi esse quando eu caí lá E ela era criança Coisa mais bonitinha Mandar um beijo pro Fábio Caled Galera de Sorocaba E de todos os outros lugares de São Paulo Que tão dando uma super força pro pagode também Que a gente fica feliz Um beijo aqui, inclusive Pra Ju e o Mirota Ela mostrou aqui 2015, Pagode 90 No Santa Mix Em São José dos Campos Ela falou assim A foto aqui de quando eu tinha 14 anos Fiz daquelas cartas escritas Eu te amo infinito Num rolo pro Crigo Me arrepia até hoje a voz de vocês Eu pensei que ela tinha falado de me arrependo Não, se arrepia Agora, falei em arrepender rapidinho Outro dia eu tava assistindo a final do Big Brother Fiquei muito feliz que o Ferrugem tava lá Junto com todos os outros estilos musicais, né? Crigoestes do Brasil Um beijão pras Crigoestes do Brasil também Que tão Tão alteradas na gente ali Que legal, um beijo pra galera lá também E aí eu vi os meninos da banda Do Ferrugem As Salgadetes e as Marcetes também Como é que é? As Salgadetes e as Marcetes A geração Inaraí e a geração Lua Vain Muito boa E como é que é? As Marcetes mesmo Portal Márcio Arte É, muito boa As Marcetes As Marcetes Em nome dos Amigos do Pagode 90 A gente fez essa primeira live aqui Pra página Amigos do Pagode 90 Oficial E nas próximas A gente tá pretendendo fazer uma vez por mês Com certeza vão ter os fãs aqui conosco Tá? A gente fez o primeiro formato aqui Pra que nós pudéssemos nos integrar Montar a equipe Como é que funciona Mas nos próximos Com certeza Se for aberto Meninas, não fiquem chateadas Se for aberto Se não for aberto Vocês vão estar aqui conosco Ok? Mas vai ter um plano super especial Só pros fãs Pessoal que curte Pagode 90 Pessoal que é próximo Que ajuda nas carreiras da gente Desde os grupos Que a gente fazia parte Que a tinguilha exalta E a arte popular e tudo mais Muito bom Bom Só pra finalizar Eu ia falar Da coreografia dos meninos Da banda Eu fiquei lembrando E na hora eu postei E falei Gente, eu vi coreografia anos 90 Coreografia anos 2000 E agora eu tô vendo coreografia de novo Em 2018 E eu fico lembrando de vocês Não sei se vocês gostavam Mas às vezes Quando eu vi a banheira do Gugu E umas coisas assim Eu falava Eu não acredito Que estão fazendo isso com os meninos Você quer vir perguntar isso pra mulher Mas quantos anos você tem, Pathy? Não, não fala não, Pathy Eu passei dos 40 Já? Não, mentira Passei dos 40 Mentirosa Vamos pular essa parte Mas eu passei dos 40 Mentirosa 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 Eu posso falar por mim? Ah Era muito chato, cara Era É, eu já sabia que não era legal Tá de sunga em rede nacional Era um mico, né? Eu não coloquei dos 40 Nunca Imagina Pathy, eu não cheguei dos 40 Sunga e roupa brilhante E eu tava fora O pior era vocês dançando Era quem colocava a sunga E ainda fazia coreografia de sunga na televisão Aquilo era de matar, gente É o que eu falo até hoje, né? Eu gosto muito de todos que trabalharam com a gente Era muito legal O artista sempre assina embaixo Quando é bom E quando é ruim Quando não é bom Eu gostava de fazer banheiro O artista sempre assina embaixo O que eu quero dizer é o seguinte É... Eu sempre falo Os empresários da época, né? As pessoas que articulavam o meio na época Porque são as pessoas que eram próximas dos artistas Hoje tem caras que já se prepararam pra fazer aquilo Pathy, o meu pensamento é aqui Vou dizer A gente tinha que ser filtrado nessas coisas Eu gostava de fazer a banheira Por quê? Porque eu tava no foco do meu trabalho Eu tava divulgando o meu trabalho Aham Seu trabalho tinha silicone Tava de biquíni Não, sabonete, mulher Nunca, nunca pensei Eu era o meu próprio empresário Porque até então eu... Nunca pensei nisso Não, eu não vou nessa Muito bom Você nunca foi na banheira, né? Nem de longe Agora eu tenho que ficar vendo Com aquela cueca do Superman Não é? Bonito Bonito Piu-piu Boa Lembra do Belo com a suga do Piu-piu Na revista Cavaco? Gente, ninguém merecia Mas tudo bem O que o público pode esperar Desse show Dessa nova fase Do Amigos do Pagode 90 Horas e horas de sucesso Muita emoção Certamente isso vai ter Super produção pra vocês Que vocês merecem Que legal A gente já tem Mais de 50 shows Vendidos já Já vai ter no Rosas de Ouro Dia 27 Agora o encontro de geração Dia 27 de maio Que legal A gente tá com a Turma do Pagode lá Um outro show que a gente vai fazer Que é a Turma do Pagode Amigos do Pagode 90 E os convidados especiais Que é o Mirzinho Vavai Márcio Carica Marcelo Freitas Marcelinho Marcelinho Ei sem compromisso Ei sem compromisso Mas agora a gente tem o show Dia 12 Dia 11 e 12 No Nordeste Dia 11 em Maceió E 12 em Recife No Magali Maicai Não, acho que não cai não Acho que tá confirmado Maicai E no dia 12 Maicai não, acho que tá confirmado Maicai é nome da casa Dia 12 em Recife Maicai Não cai Catamarã Dia 12 e Catamarã Muito bem Recife, estamos chegando E quem quiser contratar Vai ter um show Com três grandes vozes Do nosso Pagode Os nossos representantes Uma das vozes mais lindas Assim, você ouve a voz De cada um deles Você sabe que é cada um deles É importante essa identidade Caramba Pelo amor de Deus E quem quiser contratar Bom Amigos do Pagode 90 Lá no Facebook Rua Sá, por mim de um vídeo 74, Tieto e Botânico 963, 75, 6100 11 963, 75, 6100 Tá bom Muito bom E ó, fãs Por favor Vão em todos os shows Vamos cantar muito Vamos relembrar Ter essa memória afetiva Que todo mundo tem Que isso é super importante Falar memória afetiva Eu era da Transcontinental E agora eu tô na Band Na Band Casa Nova Casa Nova Agora eu estou na Band FM Toda sexta-feira Vocês têm alguma história Com a Band FM? Temos, várias Daquela época? Sim Alguma legal assim Engraçada pra contar O Bussunda tá lá ainda Cadê o Bussunda? Hã? O Bussunda tá lá ainda Tá lá O Bussunda querido Técnico de áudio lá Incrível Pô Eu encontrei ele esses dias Que eu fui lá ver o Neto Tava no programa do Neto De noite No Baita Amigos E daí ele falou Você lembra de mim Você é uma pessoa Que não dá pra esquecer Eu posso esquecer até Do Abande Ele era estagiário Quando a gente ia lá Caramba O cara tá lá O Bussunda emagreceu muito E assim Teve algum show de lá Algum programa ao vivo Que vocês participaram Aconteceu alguma coisa Diferente Engraçada O H O H Programa H Pô Participei Na TV Muito Na TV Na TV E na rádio Na rádio O Ronco era um grande parceiro Teve bastante coisa legal também Aquele cara não existe Até hoje É um grande querido Figura A hora do Ronco A banda tinha muitos shows Que a gente fazia No Carioca Os shows de rua Na época do Benê Alves O grande Benê Alves Era sensacional Garotinho 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 O garotinho O garotinho Beijo viu Benê O cara que deu muita cancha Pra gente lá Foi o Benê E é um grande querido A parceira da nossa banda Até hoje Muito bom E o Marquinhos Silveira Claro Marquinhos Silveira É incrível Betinho Betinho Que tá lá A turma toda ali Betinho Vamos fazer uma sequência de música Se puder vinheta alguma pra banda A gente já agradece também Já puxamos A Sardinha Vamos lá Sardinha Romeu Simbora Band FM Aqui Quer tocar calma aqui Band FM Quando o temporal passar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir tua voz ecoar O meu amor Um raio iluminar O meu amor Nós dois Quando o temporal passar Amor Tudo normalizar Amor Podemos conversar Ouvir Ouvir tua voz ecoar Um raio iluminar Nós dois Canta Cri Seja Vem amor 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 E que nós resta uma bagagem Pra levar Pra levar Pra levar Pra levar Pra levar Pra levar Amor Se der teu corpo Ao meu corpo Que alucineis os seus apagos Me declame pra te amar Amar Quando você sentir saudade Pra me amar Quando você tiver Tiver coragem Quando você sentir vontade De beijar De beijar Vem amor Vem amor Vem E que nós resta uma bagagem Pra levar De desejos Prazeres E vontade Vem me ensaciar Se der teu corpo Ao meu corpo Oi E a lucidez Teus apagos Me declame pra te amar Vai A molequinha na rua Um, dois, três Band FM Só maior Seu corpo é uma por onde Quero navegar É, só maior Quantos dias sem o teu Calor Tempo voa como um beija Flor Que saudade tão doida Sua ausência em minha vida Me faz Relembrar o tempo que Foi bom E vibrando de tanta emoção Minha lágrima contida Era achar uma saída Enfim Já não aguento mais É duro suportar Amor Amor Por que Adoro o teu jeitinho Mas falta o teu carinho Amor 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 Aos caminhos Para a gente Se encontrar E novamente se amar A luz dos seus olhos Eu posso lembrar E sinto que o sol E sinto que o sol Sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos Para a gente Se encontrar A luz dos seus olhos A luz dos seus olhos Calor Calor Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso A fúria desse olhar Que tenta me partir O mundo Pra ganhar o mundo Desse amor O medo O medo de sofrer É O medo de ser Terminou Eu queria ouvir o macho gravar Sem te compreender Seu corpo me faz Sonhar Sonhar E o beijo me vai O teu lugar Amante e amigo Amante e amigo Eu sou meu amigo Eu sou meu amigo Meu jeito bandido Posso mudar Te faço verdade Pro sonho não se acabar Aê, 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 aê Teu corpo me faz Sonhar Meu peito é o seu lugar Amante e amigo Amante e amigo Eu sou meu amigo Meu jeito bandido Posso mudar De fato Na banda FM É a parte onde lá está É a parte onde lá está Ai, gente, que delícia isso aqui São três escolas Pra gente aprender muito Relembrar E o que é mais bonito Que tá rolando aqui, gente Na página do pagode Amigos do pagode 90 Oficial Assim, vocês estão cantando E as pessoas vão digitando Vão escrevendo trechinhos Das músicas que vocês estão cantando Eu fico arrepiada Só de ver o carinho Das pessoas aqui Então, galera Não vai dar pra falar O nome de todo mundo Mas muito obrigada Pelo carinho de vocês Como os meninos disseram Vou ter outras lives Vão ter outras participações Sim, sim, com certeza Pra eles todos aqui E eu só queria deixar Assim, eles vão deixar A mensagem deles Mas eu quero deixar A mensagem pra vocês Quando você achar Que a sua vida tá chata Que você não tá feliz Tenha coragem De fazer a sua vida diferente Todo mundo que tá aqui Teve essa coragem A gente acha que o mundo Vai acabar Mas ele não acaba não Não Ele mundo antigo Ele pode até acabar Mas de repente Se descurtir um outro Que você vê tantas possibilidades E vai fazer você Eternamente feliz Né? É isso daí Então, parabéns Pela coragem de vocês Parabéns Eu tô emocionadíssima Fiquei muito feliz De vocês terem me convidado Saúde, sorte, sucesso Nossa representante Nossa representante Certeza Na semana passada Quando eu fiz o contato contigo Passei pros meninos E eles ficaram muito felizes Da sua Você ter aceitado o convite Né? Pra gente é um desafio novo A gente pegou essa página do zero Né? Mas é o nosso cantinho aqui Pra fazer comunicação Paty, você fala com particularidade Porque você conhece a gente Desde que a gente começou Pois é Isso é legal Muito legal a gente estar junto aqui Eu vi tanta coisa de vocês Tanta luta Tanta batalha Tem um monte de coisas Que eu não sei Tem coisas que eu ouvi falar E de novo Eu quero falar dessa coragem De vocês falarem Isso não serve mais pra mim Eu quero um caminho novo Isso é muito difícil Um novo desafio Muito As pessoas tem que fazer isso Nas suas vidas Exato Sair da zona de conforto E seguir em diante Exato Muito Nebulosa Que o nosso país tem vivido Né? Com tanta Rusga política Econômica E enfim Eu acho que o amor É fundamental A música é fundamental Na vida das pessoas Mas o amor também E a coragem Agora meus olhos Que cheio d'água Você falou aí É Tá todo mundo emocionado Aqui Então ó Mais uma vez Muito obrigada a todos Contratem Amigos do Pagode 90 Fábio Parabéns Beto Querido Parabéns Toda a equipe Todo mundo Ó Salva de palmas Pra todo mundo Que tava aqui Trabalhando hoje Agradecer Pessoal aqui Da Dega 33 Também A banda Obrigado Juninho Originais Obrigado Ronaldo Aí o Portuga Galera também Que veio trazer o buffet Aqui pra nós Né? Obrigado Macaxeira Já ia falar isso Verdade Boa O que eu queria dizer Na verdade É o seguinte A Pathy Ah Vocês ficam puxando A sardinha da Pathy Não A Pathy Toda vez que eu convidei Pra fazer algo Relacionado a evento Ela sempre se prontificou E tô muito feliz Com você ter aceito o convite Os meninos também Foi uma honra pra mim Poxa vida Vocês me chamarem Lembrar da tia aqui Eu fiquei super feliz Caramba Obrigada mesmo A garota Pathy A garota Pathy Meninos Deus abençoe Cada vez mais O Krigo já tá chorando Já tá emocionado O que que tá passando Pela sua cabeça Neste momento Cara Essa cabeça é grande demais Tem um monte de gente trabalhando Não sei te dizer É Como eu te disse Pá Tá com você Tá com esses caras É É sempre gratificante A gente teve uma bateria Na semana Muito grande Tem duas pra três semanas Que a gente tem que trabalhar Todos os dias E Mas quando fala Que a gente vai tá junto Assim A gente renova Nossas forças E essa coragem Que você falou aí Energia renovada Você deu um tiro Na cabeça Do bandido Ai meu Deus Seguinte Você que tá começando Esquece o ego Você tá aqui no palco A hora que você estiver no palco Faça a sua verdade Como esses três caras Sempre fizeram Claro que cada um Tem a vontade De mostrar o seu trabalho Uma banda É difícil de se trabalhar É igual uma família É igual um casamento Cada um pensa uma coisa Mas faça a sua verdade E principalmente Divirta-se Com o que você tá fazendo Quando você não tiver Mais se divertindo Quando você não tiver Mais tesão No que você estiver fazendo Troca Muda Vai fazer outra coisa Porque aí você não tá No lugar certo Esses caras aqui Tão no lugar certo Estiveram sempre E tiveram a coragem De se reinventar Então Vá nos shows Do Amigos do Pagode 90 Porque você vai se divertir muito Hoje em dia Tá muito na moda De fazer show De duas Três Quatro horas Alexandre Pires fez um Sensacional Que eu fui lá O Tiaguinho também O Tardizinho Enfim Então agora Tem essas três vozes Essas três escolas aqui Pra gente matar Muita saudade E relembrar bons momentos E vamos fazer Esses bons momentos Voltarem pra vida da gente Porque a gente tá precisando Muito Parabéns meninos Obrigado Valeu Nós somos os Amigos do Pagode 90 Vamos fechar com música? Vamos simbora Bora Só se for agora Só se for agora Uma amizade não Porque eu não sou amigo desse carro Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Te dizer Como outro argumento Por esse momento Me faz penetrar Com toda a nossa amizade Com toda a nossa amizade Esclarecer a verdade Sem medo de agir De agir Em sua intimidade Em sua intimidade Você vai me ouvir Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Te dizer Como outro argumento Por esse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecer a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Deixa comigo, vai Bora Foi bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos Somos pro mundo melhor Com você fique certo Que jamais falhei Pois ganhei muita força Tornando maior Porque A amizade Nem mesmo a força do tempo Ia destruir Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir O teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar O teu choro Quero sorrir O teu sorriso Valeu por você existir Vamos de Laia Vamos de Laia Vamos de FN Valeu por você existir Amigo Valeu por você existir Amigo Valeu por você existir Valeu gente Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado por você existir Quero chorar Tornando